Música Oi minhas ladies, oi meus lojas Eu sou a Liz Pink e já estou aqui com tudo separado para montarmos juntinhos a nossa primeira mesa junina desse ano Aqui no canal já tem muitas outras inspirações na playlist São João Inclusive ano passado eu montei uma festa junina completa em casa para celebrar o meu aniversário porque eu nasci nesse período do ano e eu amo de paixão Já estou aqui no clima para combinar com os festejos da nossa mesa A mesa é em parceria com a Creative Table que me presenteou com peças lindíssimas, temáticas das festas juninas Eles montaram uma estampa toda cheia de retalhos e vocês vão se apaixonar em muitas outras inspirações que teremos nesse vídeo também Aproveitem para seguir a Creative no Instagram adquirir essas peças Usem o cupom Liz de Pink para ter um desconto super especial E se vocês querem conferir, já vou pedindo aqui que se inscrevam no canal, ativem as notificações deixem o seu like e me sigam no Instagram Lá eu sou arroba LadyLadyPink E vamos lá! E olha só gente, vamos começar juntinhos conhecendo as peças, tá? Iniciaremos primeiro pelo trilho de mesa que ele está aqui, super lindo Todos vocês têm desconto em qualquer uma das peças Usem o cupom Liz de Pink que vocês vão ganhar um desconto lá na Creative, tá certo? E olha só essa estampa, gente Ela é totalmente feita de vários pedacinhos de retalhos diferentes E o melhor de tudo é que como tem todas as cores e estampas vocês podem usar taxas e pratos na casa de vocês com qualquer cor que vocês preferirem Se quiserem uma mesa mais para o verde, vai dar certo Para o marrom, vermelho, laranja, amarelo, rosa, azul Todas as cores combinam com essa estampa, né? E São João é isso, é muita cor e muita alegria Além disso, tem também aqui a almofada, né? Que eu forrei com a capinha de almofada A capinha de almofada leva o mesmo tema Então vocês podem colocar no sofá da sala e decorar Combinando com a mesa posta As peças de cama posta e decoração Eles vendem em outro Instagram Que é a Conceito Creative Vou deixar o Instagram aqui para vocês Mas para quem não tem Instagram Vocês podem adquirir tudo pelo telefone O telefone da marca vai estar aqui na descrição do vídeo, tá certo? Então vocês podem adquirir pela plataforma que vocês acharem melhor, ok? Capinhas são muito práticas, né gente? Porque você remove conforme a ocasião Lava também, muito prático para lavar Então você pode, depois do período junino, né? Guarda a sua capinha, no ano que vem resgata Forra a sua almofada de novo Aqui tem um zíper Na parte superior da almofadinha, certo? Então você forra e fica desse jeitinho aqui Toda cheia de retalhos e a cara dos festejos juninos Muito, muito fofa, né? Depois eu coloco no sofá E vocês vão ver aqui nos takes As almofadinhas combinando aí com a nossa mesa posta Aqui do outro lado Eu trago outra peça que eles têm também para forrar a mesa Que é a capinha para base de MDF Que aqui eu já forrei a minha base Super prática também, muito fácil, né? É uma capinha elástica Então você vai usar na base que você tiver na sua casa Vai ficar muito legal E a peça mais linda da coleção, gente É o guardanapo Porque ele tem esse detalhe de palha entrançada no meio Olha que detalhe especial nesse guardanapo Então ele tem um quadradinho de palha no centro E tem a borda de retalhos Uma peça realmente a cara do São João, né? Traz toda a rusticidade da festa junina E fica lindo, lindo, lindo Na mesa de hoje eu vou fazer com um duo de guardanapos O outro que nós vamos usar é o amarelinho liso da Creative Eles fazem qualquer cor lisa, tá? Então se vocês quiserem verde, vermelho, amarelo A cor que vocês quiserem levar para a mesa posta Vocês podem adquirir e mesclar Hoje eu vou mesclar essas duas cores Vai ficar lindo E amarelo é perfeito para o São João, né? Que muita gente escolhe girassóis Para decorar a mesa posta Então fica maravilhoso Olha que lindo Perfeito esse tom, né? Outra peça que eles têm também, gente Que eles mandaram para mim É o porta guardanapo de chapéuzinho de palha Olha que amor esse chapéuzinho Fofo, né? Parece uma pessoinha aqui E tem também o detalhe do girassolzinho no chapéu Eu achei muito meigo Muito delicado Olha eles aqui E vamos decorar a nossa mesa com o chapéuzinho E todas as peças de retalhos, tá bom? Agora vamos ver os demais itens que eu escolhi para essa mesa Escolhi aqui Talheres de bambu Afinal, vamos fazer uma mesa rústica Vai ficar super lindo Os pratos serão amarelos lisos As taças eu vou fazer um duo, tá? Escolhi um duo de âmbar Com esse outro tom aqui mais rosinha Quase um lilázinho E vocês podem mesclar a cor de taças que vocês quiserem De copos, né? Que qualquer cor vai dar certo Olha só Como a estampa é bem alegre, bem colorida Todas as cores combinam Eu escolhi essas duas Vou usar também duas fogueirinhas de madeira Tá? Dois porta-velas, ó Amarelinhos Aqui tem um varal de bandeirinhas Que foi feito por mim mesma, tá certo? Eu usei palitinhos de churrasco Coloquei aqui Bandeirinhas de papel Que eu imprimi Recortei Colei num barbante E fiz um varal de bandeirinhas Como se fossem as bandeirinhas da festa junina Inclusive esse arquivo Se vocês quiserem imprimir essas bandeirinhas No mesmo tamanho Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo Pra vocês imprimirem as mesmas bandeirinhas Tá certo? E recortarem E fazerem um varalzinho na casa de vocês Eu fiz essa daqui Pra o ano passado No meu aniversário E aí guardei E esse ano já vou usar novamente essas bandeirinhas Então no vídeo eu explico bem direitinho No vídeo anterior do meu aniversário Aqui tem também uma barraquinha junina Olha só Uma barraquinha com casal Escrito aí Arraiar Essa barraquinha também foi toda decorada por mim Comprei uma barraquinha de madeira Que eu vi pra vender em uma loja da minha cidade E peguei alguns scraps de um bolo de aniversário Que eu tinha Porque eu nasci no Sanjum, gente Então é sempre no período do meu aniversário Tem bolo junino Tem coisas temáticas de Sanjum Então é sempre super comum E aí eu peguei os scraps do bolo E colei aqui na barraca O telhadinho eu fiz com guardanapo De papel mesmo O xadrez que eu tinha E fiz alguns detalhes aqui com fita isolante Então essa barraquinha foi toda customizada por mim mesma E aqui na parte de baixo tem também uma base redonda de madeira Que será o centro de mesa Então agora que está tudo separado aqui Vamos montar a nossa mesa Vamos começar montando nossos guardanapos, tá? É muito simples, gente Primeiro eu vou colocar o guardanapo liso por baixo Que vai ser o amarelinho Por cima dele também o guardanapo de retalhos Ele é menorzinho, ó E fica perfeito assim pra fazer a borda, tá bom? Então a gente vem com o nosso porta guardanapo aqui Fofíssimo Posiciona aqui bem no centro E é só puxar Desse jeitinho aqui Depois que puxou Você dá uma ajeitadinha E pronto Você já tem aí o seu duo de guardanapos Olha que coisa mais linda Muito fofo, né? Vou agora montar os demais Gente, pausa pra essas lindezas Olha como eles ficaram perfeitos Ficou muito, muito, muito fofo, né? Eu amei esses guardanapos Estão muito, muito lindos Então agora podemos prosseguir Com a montagem da nossa mesa Então, gente O trilho já estava por ali Agora vamos colocar as nossas capinhas forradas Com a estampa de retalhos Agora colocaremos os pratos E agora os guardanapos em cima dos pratos Gente, pausa pra esses detalhes Já montei aqui O jogo americano Com o prato Com o guardanapo E o porta guardanapo E olha que coisa mais linda Que ficou Ficou lindo, 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 né, gente? A mesa já ganhou a cara do São João Só pelo retalho O girassolzinho E o chapéuzinho de palha E os detalhes de palha também Do guardanapo Muito, muito lindo Esse jogo é cheio de cor, né? É um charme E então agora vamos prosseguir Com a montagem da nossa mesa Então, pessoal Agora vamos posicionar os talheres Garfos à esquerda E facas à direita E agora posicionaremos nossas taças à direita E olha só Mesa junina montadinha Todos os itens obrigatórios estão aqui na mesa A mesa tá forrada Com pratos, talheres Taças, guardanapos, né? O centro, gente Vocês podem colocar Várias comidas típicas Deliciosas Pode ter um cuscuz Uma carne de sol Uma pamonha Canjica Várias coisas Inclusive aqui no canal Eu ensinei a fazer uma bebida quente De paçoca Deliciosa Vou deixar na descrição do vídeo Pra vocês também Pra que vocês possam fazer E arrasar aí Com a família de vocês Então Dá pra fazer A refeição que vocês quiserem, né? E aproveitar bastante Com a sua família Outra coisa que eu quero dizer pra vocês É que Se você não tem uma mesinha de apoio Ou um buffet Que você possa dispor os alimentos Você já dispõe Todos os alimentos aqui no centro E sua mesa junina Vai ser um sucesso Mas Como eu tenho uma mesinha de apoio aqui Eu gosto muito de decorar o centro de mesa Então agora Vamos fazer a nossa decoração central Tchau! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E então, pessoal, nossa mesa ficou prontíssima. Olha que coisa mais linda, ficou muito, muito fofa, né? Essa estampa fez toda a diferença na nossa mesa e olha só as bandeirinhas. Prendi ali o palitinho, né, na fogueira, ele encaixou normalmente, foi só colocar mesmo. Aí as bandeirinhas eu passei até o topo da cabaninha, ficou só encostada mesmo, tá, gente? Aí eu puxei o fiozinho pra lateral e desci o fiozinho do barbante pela lateral e pra fazer um detalhe em cima coloquei um chapéuzinho. E fiz a mesma coisa do outro lado. Acendi as velinhas também, que lembra, né, o foguinho da fogueira mesmo, ficou muito fofo. E um plus que eu fiz foi que eu resolvi pegar o chapéuzinho pra colocar no topo da barraca e em volta, né, da nossa base de madeira, coloquei mini chapéus de palha e ficou super combinando com toda a proposta. E aqui estão os nossos lugares montados, olha só, base de MDF, com garfo à esquerda, faca à direita, esse duo de taças, um duo de guardanapos também com o chapéuzinho. No meio da mesa o trilho, né, fazendo esse destaque central. Então vocês podem brincar com peças diferentes de mesa posta e ficou um amor, né, pessoal? Então essa daqui foi uma proposta linda pra mesa junina de vocês. Fácil, né, e a cara do São João. Fácil, né, e a cara do São João. E olha que lindo, gente, o sofá ali, ó, todo combinando com a nossa mesa posta, fica maravilhoso. Então, pessoal, essa foi a nossa linda mesa junina em parceria com a Creative Table e com o Conceito Creative. Sigam eles no Instagram, vou deixar os dois Instagrams aqui embaixo pra vocês. O telefone também vai estar na descrição do vídeo. Usem o cupom LIDEPINK pra adquirir essas peças maravilhosas e aproveitar aí com suas famílias uma mesa posta cheia de comidinhas típicas juninas que são uma delícia. Quero aproveitar esse vídeo também pra mandar beijo pra duas seguidoras muito especiais que fizeram e vão fazer aniversário, tá, no mês de junho. Elas comentam todos os vídeos. Uma delas é a Elza Tagliatti que fez aniversário no dia 5 de junho, ontem. Então, Elza, meus parabéns pra você. Você é uma pessoa muito especial e muito abençoada por Deus. Que Deus te abençoe imensamente. E outra seguidora muito especial que vai fazer aniversário é a Rosário Zumaran, que mora lá no Peru. Feliz cumpleaños a ti, Rosário. Muitas felicidades e que Deus te abençoe também. Um super beijo pra todos vocês, pessoal. Feliz São João a todos. Aproveitem, curtam, compartilhem. E até a próxima. Um grande beijo. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.